Não tem como falar de série pra fazer você pensar se a gente não falar de Electric Dreams. É uma série que adapta, não adapta bem, mas adapta ali histórias e contos do Philip K. Dick, que é um dos maiores autores de ficção científica que já existiu na humanidade, um dos maiores gênios da ficção científica, o autor, por exemplo, do livro que gerou, Blade Runner. Então essa série, ela pega alguns conceitos, alguns contos e dá uma atualizada nessas versões e faz aí uma produção que é maravilhosa, que tá no Amazon Prime. É uma série que fala sobre distopias, sobre identidade, sobre o que é ser humano, sobre o que é a sociedade em que a gente vive. Cada episódio é uma história fechada nela mesma. Ela é feita pelo mesmo canal que produzia o Black Mirror. Antigamente, quando o Black Mirror era muito bom, então essa série, ela tem muito essa aura do Black Mirror, só que ela é menos pessimista, ela é menos... aquela coisa do plot twist, aquele final meio dark do Black Mirror. Ela é uma coisa muito mais pra você pensar, me leva pra lugares muito legais. E essa é uma série que faz isso em cada episódio com você. E no vídeo de hoje, eu fiz uma lista aqui com diversas séries que vão te fazer pensar de uma maneira ou de outra. Vou fazer você refletir um pouco mais sobre o conteúdo que você tá consumindo, ou vão fazer você querer discutir a respeito dela. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo daqui, deixa um like nesse vídeo que fortalece bastante, a gente ajuda muito. E esse é o tipo de vídeo que ele é totalmente family friendly, então eu gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo no WhatsApp. Manda no grupo da família, manda pra sua namorada, manda pros seus amigos, pergunta quantos vídeos eles já assistiram dessa lista daqui, que fortalece bastante a gente. E já comenta aí pra mim qual série que te faz ficar horas pensando a respeito dela. Eu queria de cara aqui tirar dois nomes na minha lista, porque eu não assisti, que são Dark e Mr. Robot. Dark eu não me consigo ver, não me conquista, eu tenho uma dificuldade muito grande pra ver Dark, não sei explicar porquê. Eu gosto muito de viagem no tempo, eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de história louca, não consigo. Mas minha namorada amou e falou pra eu falar dessa série aqui, senão ela me encheia de porrada. Eu sei que Mr. Robot a galera ama, eu já vi uns dois, três episódios, mas eu nunca continuei e agora que eu sei que tá na Amazon Prime, eu vou assistir, tá bom? Então eu tô só falando porque eu não vi ainda, não quero cravar a minha indicação, eu dificilmente indico alguma coisa que eu não assisti. Eu tô só tirando aqui, mas eu sei que são séries que as pessoas falam que ficam pensando nelas, então tá aqui na lista, tá bom? Se você quiser ver aí outras indicações de séries na Amazon Prime, eu já fiz uma lista legalzona aqui, ó. É só clicar no card aqui em cima, que tem um monte de indicações maneiras pra você ver. Uma série que eu amo e que me faz pensar muito é The Good Place. Good Place conta a história aí de uma mulher que morreu, foi pro céu, mas quando ela chegou no céu, ela se tocou que ela não merecia estar lá. E aí, ela precisa evitar que ela seja mandada pro inferno. E nisso, ela acaba conhecendo um professor de filosofia, ela acaba conhecendo outros personagens, e é uma série que o tempo todo tá brincando com conceitos filosóficos. E esses conceitos de filosofia são inseridos dentro dos episódios, dentro da trama. Então você tá o tempo todo pensando no que tá acontecendo, no que pode acontecer, o porquê que aquilo tá acontecendo, e tô assim pra uma série que me faz ficar pensando muito depois do final de cada episódio. É uma série super leve, super descontraída, dos mesmos criadores de Parks and Recreation, e The Office, e The Brooklyn Nine-Nine. Então aí é uma série que vem com uma pedigree altíssima. Outra indicação aí de série muito louca, muito louca, muito louca, muito louca, é o A. O A é doideira, doideira, assim. Pensa na série doideira, doideira, o A, doideira, 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 doideira. Você fica, o que tá acontecendo aqui, doideira? Doideira, doideira. O A conta a história de uma mina que é cega, que ela some durante um tempo, e ela volta enxergando. E aí, todo mundo tenta entender o que aconteceu com essa mina. É uma série que tem conceito de dimensão paralela, tem conceito de regressão, de vidas passadas, tem conceito de bicho que fala, tem conceito de espiritismo. É uma série que, mano, ela joga tudo. A série pega tudo, assim, vai pá, na sua cara, e de algum jeito faz algum sentido. Você tá sempre, tipo, mano, o que tá acontecendo nessa série? E aí quando você é, tipo, tá bom, entendi. Aí acontece uma outra coisa, você, não, tá bom, peraí, não entendi tanto assim. Eu entendi um tiquinho, deixa eu ver o que é isso aqui agora. Ai, meu Deus. Aí você, não, agora entendi. O que é isso aí? Mas também tá acontecendo. Mas eu acabei de ver isso aqui. Então você fica, tipo, legal pra caramba, assim. Eu gosto muito dessa série. Acho ela uma série excelente, tá? Uma série que é super leve e gostosa de assistir também é Midnight Gospel, que é uma animação misturada com um podcast que fala muito sobre conceitos filosóficos, tem muito do budismo, tem muito sobre visão de mundo. É uma animação que conta a história de um cara que apresenta um podcast e ele vai visitar pessoas pra conversar sobre conceitos, sobre coisas, ideias. Então, ela é uma série que ela é muito lisérgica. Ela parece uma coisa muito experimental, assim. Ela tem uma vibe muito dos anos 60, muito anos 70. Me lembra muito algumas animações antigas que eu gostava de ver. Então ela tem uma coisa muito lisérgica, assim, mas é uma série muito gostosa de você assistir e você pensar a respeito. Não dá pra assistir muitos episódios na sequência, que ela é muito pesada, assim. Ela é muito densa. E ela é muito, mano, pá, 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 pá. Ela descarrega conteúdo em você. Então ela não é uma animaçãozinha que você bota ali pra ver e tá suave. Não, você precisa ver prestando atenção porque ela, mano, vai embora um monte de conceito. Se você é fã do Flow Podcast, por exemplo, você vai adorar assistir essa animação. Black Mirror. Mas Black Mirror, eu vou deixar aqui uma ressalva. Gosto muito de Black Mirror. As duas primeiras temporadas de Black Mirror pra mim são uma obra-prima. Quando vai até o White Christmas, é um chuchuzinho. Primeira temporada da Netflix, que eu acho que é a terceira incrível. A última eu acho ruim, acho fraca. Acho que Black Mirror perdeu muito da essência dele, perdeu muito da provocação dele, perdeu muito do espírito questionador, perdeu muito dessa coisa de fazer você pensar e ela entrou num lugar muito fraco, muito comum. Se você nunca assistiu Black Mirror, assista, porque eu acho que vale a pena assistir. Cada episódio é uma história fechadinha nela mesma, então você consegue começar por qualquer episódio. E Black Mirror é uma série sobre tecnologia e humanidade. É sobre como a humanidade se relaciona com tecnologia, como a tecnologia se relaciona com a gente, como o nosso comportamento muda de acordo com as evoluções das tecnologias que a gente tem. E é isso, assim, acho que não fala muito estraga, mas eu acho que é uma série muito provocativa nas suas primeiras temporadas. Eu gosto muito das provocações dela. Acho que ela consegue pegar ali a ferida, e, mano, ela cutuca a ferida forte, assim. Tem uns episódios que você fica, mano, o primeiro episódio, que é o episódio do porco, é uma coisa que você fica tenso, 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 tenso. E é pesado, e é uma coisa que faz você pensar. É exatamente o espírito que eu acho que a gente precisa ter nessa lista daqui. Mas as últimas temporadas, pra mim, é só pop. E é tipo, ah, esse aqui é um episódio da Sessão da Tarde, esse aqui é uma ficção científica ruim, ah, isso aqui é um conceito mal explorado, ah, parabéns. Bendersnatch é qualquer coisa, é um jogo de videogame ruim. Então, acho que perdeu muito da essência. E a essência de Black Mirror, chegou o dia de eu falar dessa série aqui, tô muito feliz, é Além da Imaginação. Além da Imaginação é uma das minhas produções televisivas favoritas, assim. Eu sou apaixonado por Além da Imaginação. O clássico. O mais recente, que foi produzido pelo Jordan Peele, eu acho fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Se eu acho os episódios recentes de Black Mirror ruim, os do Além da Imaginação do Jordan Peele, que lançou agora e tem na Amazon Prime, que saiu em 2019, eu acho péssimo. Nem vê esse. Você vai atrás do Além da Imaginação, vai atrás do Além da Imaginação dos anos 60. Pra quem não sabe o que é o Além da Imaginação, é uma série que foi criada por um humano chamado Rod Sterling em 59. Ela foi muito popular nos anos 60, ela já teve alguns, vários remakes, ela teve um remake nos anos 80, ela teve um remake nos anos 2000, ela tá tendo mais um remake agora em 2019. E cada episódio é uma historinha. Além da Imaginação é uma das séries mais famosas por fazer esse tipo de coisa. Só que qual que é a parada do Além da Imaginação? Ela se tornou um produto de cultura pop tão grande, tão famoso, ela era tão impactante, tão gritante, que muitos filmes famosos que a gente conhece são inspirados em episódios do Além da Imaginação. Por exemplo, o Planeta dos Macacos, a primeira vez que ele foi adaptado foi no Além da Imaginação pra aí depois ele virar um filme. A gente tem, por exemplo, um filme que chama A Caixa, a gente tem o The Gift, a gente tem tipo, cara... Então, é um seriado que muitos, muitos filmes foram inspirados em episódios do Além da Imaginação. E ela tem uma coisa gostosa de ver hoje em dia, porque ela tem aquela coisa pulpe, meio tosca de antigo antigamente, mas ela tem sempre uma provocação, ela tem sempre uma coisa ou com alienígena, ou com espiritismo, ou com da humanidade. Então, ela tem sempre conceitos muito legais. Todo episódio deles tem esse saborzinho, esse sazãozinho, assim, de um plot twist. Vale muito a pena ver, assim. É muito divertido. É muito difícil de você achar, mas se você achar aí em algum lugar da internet, mano, você vai se divertir demais. Você vai me agradecer muito. O melhor jeito de assistir Além da Imaginação é você procurar uma lista. Melhores episódios do Além da Imaginação. Pega esses episódios e assiste um por um. Mano, você não vai se arrepender, cara, porque é muito top. Você vai ver como várias ideias que a gente vê de seriados hoje em dia, de produções hoje em dia, vieram de uma série dos anos 60. Essa série, pra mim, ela é responsável. Ela pega o creme de la creme ali de ideias de ficção científica, de terror, de suspense, e ela dá um suco muito gostoso de assistir. Eu sou apaixonado. Vira e mexe, eu me pego vendo alguns episódios aí. Então, vale muito a pena aí você assistir mesmo. Estou te recomendando com todo o meu coração, que é uma produção difícil de ver, mas se você assistir, você vai amar. Minhas duas últimas indicações aqui são Westworld, que é uma série da HBO, que conta a história aí de um parque de diversões, que, na verdade, é um Velho Oeste, que tem robôs, então os visitos... É tipo um Jurassic Park. Pensou no Jurassic Park. Se fosse do Velho Oeste, em vez dos dinossauros serem pessoas, eles são robôs. Então as pessoas vão pra esse parque de diversões, fingindo que eles são cowboys, e tem os robôs lá, mas pouco a pouco os robôs vão criando uma percepção de realidade, criando ali a sua própria consciência, e eles começam a se revoltar contra os criadores deles. É uma série muito grandiosa, grandiosa, assim, é tipo nível Game of Thrones de grandeza, assim, cenários grandes, umas cenas muito bem produzidas, figurinos muito bem produzidos, atores muito bacanas. Vale muito a pena você assistir, assim, pelo nível de produção. Se você quer uma série que te provoca bastante, te faz ter que prestar atenção no que você tá vendo. E minha última indicação é True Detective, que também é da HBO. Eu confesso que eu gosto mais da primeira temporada do que a segunda, mas qual é o bom dessa série? É que cada temporada é uma história. Então tem um arco de histórias na primeira temporada, tem uma história na segunda, e tem uma história na terceira. Eu acho que, por ordem, eu acho que a primeira é a melhor, a terceira é a segunda melhor, e a segunda é a piorzinha. A primeira é incrível. É incrível. É incrível. Você fica tenso, 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 tenso. Era conta a história aí de dois detetives que eles investigaram um caso há muito tempo atrás, e eles precisam meio que resgatar esse caso nos dias atuais. E aí eles ficam vendo todas as contradições do que aconteceu na época, do que aconteceu hoje, as coisas que eles precisaram revisar, quem eles achavam que era culpado, quem não era. E aí começa essa coisa de ir e voltar no tempo, e toda uma coisa misteriosa que tem por trás. Tem uma atmosfera muito Lovecraftiana, tem um culto por trás de tudo que tá acontecendo. Então tem uma coisa muito de você ficar tipo, mano, que que é isso? Que que é isso? Que que é esse rei amarelo? Que que é essa coisa que tá acontecendo? Do que eles estão falando a respeito? Então você... Mano, não tem como você ver o primeiro sem querer ver tipo o segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo. As interpretações são incríveis. O Matthew McConaughey tá um chuchuzinho assim, o cara manda muito nesse seriado. E se você ainda não teve o privilégio de assistir essa série, assista, que com certeza você vai gostar. Aproveita que você chegou até aqui, recomenda pra mim uma série pra fazer pensar que eu quero muito assistir. E se você quiser, tem mais dois vídeos pra você ver aqui, um na minha direita, um na minha esquerda. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, é nóis. Valeu!